A bola não saiu não, aí o Pernão, de novo o Ituano, erra o passe, o Paulinho Dias, as primeiras movimentações aqui no Novele Júnior em Itu, oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, vale vaga para a sequência da competição. Vale vaga para as quartas de final, quem vencer aqui passa, o empate leva a decisão para os pênaltis, tá aí o goleiro Arisson, do Vitória, é a descida da equipe Capixaba, já recupera a bola o Ituano, com o Serrato, acabou escapando, Carlos Vitor apareceu ali para o remesso, mas o Vitória cobra um pouquinho mais atrás com o Cássio. Léo Breno, Emerson, devolve para o Léo Breno, recebe Ferrugem, tentou o lançamento, pegou o horário e tranquilamente segura a bola, vai sair jogando com os pés. Ele liga o zagueiro Matheus, esse é o Léo Rigo. Cerrato, passa por baixo, dominou o Claudinho, estava de costas para o marcador, tentou fazer o giro e a bola chega nos pés do Pacheco, pediu e recebeu o Luizinho. Passa é para o Marquinho, foi ali contra o Thiago Ramos, com a zaga do Vitória. Última a tocar na bola foi o Pacheco, arremesso para o time Alvianil. Falta cobrada, dificuldade do time do Vitória em sair jogando. É lateral para o Galo Rubro Negro. Domina Cerrato. Peri. De novo o Cerrato. Vai tocando de pé em pé a bola, equipe do Ituano. Agora uma tentativa de inversão, da esquerda para a direita, chegou no Luizinho. Pacheco. O zagueiro Léo Breno. Tenta sair jogando Vitória. Tiago. Para o Nick. Perdeu para o Peri, avança o Ituano pelo lado esquerdo. Abertura com o Claudinho. Cruzamento para a área, Cerrato tentou dar uma casquinha na bola. Não conseguiu. A área. Leva até a linha de fundo, tentativa de cruzar o esquerdo do Vitória. Vai lá para a cobrança, Paulinho Dias. Cinco minutos deste primeiro tempo. Levantamento para a área, no primeiro pau, faz o corte, equipe do Vitória. Olha onde está o Guimêndes, conseguiu recuperar essa bola para o Ituano. Peri. Léo. Para o Guimêndes. Marquinho. Ficou reclamando de uma falta, mas a bola fica com o time do Ituano. Vai tentando encontrar uma brecha na marcação da equipe do Vitória. Vai girando a bola ao Ituano. Saiu aqui da direita, foi lá para a esquerda, nos pés do Peri. Léo Rigo. E a marcação do Nick. Wagner Sasso, seis minutos de bola rolando aqui no Novelli. Uma pressão inicial do Ituano diante do Vitória. É, o Ituano está fazendo o que se esperava. Está marcando no campo do Vitória, apertando a marcação, forçando o jogo pelos lados. Na verdade, o Marquinhos está com uma função de atacante até agora. Ele não está voltando para buscar jogo, para armar. E o Ituano joga praticamente num 4-2-4. Às vezes varia para um 4-2-3-1 com o Guimêndes mais adiantado. Mas é o que ele precisa fazer. E o Vitória espera. Aguarda uma oportunidade de contratar que até agora não surgiu. Ficou caído o Guimêndes. A bola ainda com o Galo. Serrato. Paulinho Dias. Com o pé esquerdo faz o passe para o lateral Pacheco. A bola volta até o zagueiro Matheus. De primeira para Léo Rigo. Recebe Serrato. Marquinho. Vai tocando bola ao time do Ituano. Errou a matada agora o Luizinho, hein? Mas, Bruno, já dá para perceber que o Ituano vai sentir bastante falta do Correia. A bola não está muito circulando ali pelo meio campo. O Correia tem muita precisão no passe. Sabe cadenciar o jogo. Essa tarefa deveria ficar mais com o Serrato hoje. A gente não sabe se ele vai ter condições para fazer isso e ainda se dedicar à marcação. Mas o Ituano sente falta nitidamente da presença do Correia. Está arremesso cobrado pelo time do Vitória. Afastou o Matheus. Com o pé direito. Oito minutos de bola rolando. É o primeiro tempo. Zero a zero. Ituano e Vitória. Vale vaga para as quartas de final da Série D. Podemos dizer que esta é a semifinal do acesso. Porque depois daqui é só mais um mata-mata para garantir acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Vai com a bola o Watson. Tenta o passo por baixo. Só a proteção ali do Léo. Mais uma vez o Ituano vai tocando a bola. Recebe ali o Léo Rigo. Zagueiro canhoto da equipe do Ituano. Domina Pacheco. Tentou o lançamento para o Guimendes. O Emerson fez o corte no meio do caminho. Léo Breno. Afastou com o pé direito. Tentou aparecer o Baiano ali. Camisa 9. Mas a bola veio com muita força. Ficou com o goleiro Pegorari. Você vai acompanhando a Série D do Campeonato Brasileiro. Na CBF TV. Através da plataforma Maicujo. Todos os jogos da Série D para você. Ao vivo. Vai para a cobrança do arremesso manual Pacheco. Domina Matheus. Recebe Léo Rigo. De novo a bola chega até o zagueiro Matheus. E o Vitória recupera em seu campo de defesa. Está aí o Ferrugem. Erra o passe. Erra a saída. Serrato vai arriscar. Daí Serrato. Um chute de longa distância. Acabou arriscando. Tentando surpreender ali o goleiro Arisson. Da equipe do Vitória. Wagner Sass. O Correia é um jogador. É o jogador ali. Aliás da bola parada do time do Ituano. É um cara que arrisca também de longa distância. O que fez agora o Serrato. Sim. Isso é uma coisa que o Ituano. Tanto no jogo de ida. Já sentiu falta de um chute da intermediária. Um chute de longa distância. O Serrato tem essa facilidade. E o Correia também. O Correia hoje não está presente. O Ituano também deveria forçar o jogo um pouco pelo lado esquerdo. Onde o Watson. Que não é um lateral de ofício. Está improvisado. Então por ali. Talvez fosse interessante também. Atacar mais. O Ituano está concentrando muito os seus ataques pelo lado direito no Luizinho. Tentando explorar a sua velocidade em cima do lateral Emerson. Mas por ali não é sempre fácil. O Ituano poderia variar esse ataque. Tentando também o lado esquerdo. Dizfirst em cima do andar esquerdo. Deixa rola. Música Música Obrigado. O jogo está paralisado, 12 minutos, Dias que o primeiro tempo. O árbitro vai dar bola ao ar, mas vai ficar com o Ituano, né? A Paulinho Dias faz o passe para o Peri. Aí Serrato. Gira a bola até chegar no lateral direito, o Pacheco faz o break, passa para o Matheus. Cortou do jeito que deu ali o Léobreno. Onde está o Cássio, né? O Wagner Sasso falava antes do jogo. Essa possibilidade do Cássio atuar de uma maneira diferente. Ele quer um lateral direito de origem, mas pela boa estatura vai sendo aproveitado ali no setor de meio campo, avançando às vezes para o ataque. Recebe o Emerson. Esse é o Carlos Vítor, camisa 10. Lançou para o Cássio. Baiano vai para a disputa. Léo Rigo faz o giro à frente do camisa 9. Aí vai pôr a bola para fora para que seja atendido e observado o que aconteceu ali. Com o zagueiro do Ituano, o Matheus, que fica caído. O árbitro agora autoriza a entrada do departamento médico. Sasso, nesse último lance, o Cássio, né? Você destacava o lateral direito com boa estatura. Foi lançado e ganhou a bola pelo alto. Sim, ele tem boa estatura, ele é rápido e é uma preocupação para o Ituano. Inclusive, no caso, é o Matheus, o zagueiro. Também já teve um problema em pós de cauda. A pessoa foi substituída pelo Felipe e é uma preocupação a mais. E a gente havia falado da ausência do Correia. E essa ausência é realmente bastante sentida, porque o Ituano tem forçado a jogada e não tem tido muita paciência para tocar a bola por dentro. E o Correia, sempre que está presente, ele coordena essa função de preparar a jogada, de armar, fazer a bola chegar redonda para os atacantes. E, a rigor, o Ituano, até agora, não conseguiu criar uma oportunidade sequer, a não ser aquele chute do Serrato de fora da área. O Ituano não entrou na área do Vitória. Então, o Vitória está fazendo uma marcação muito forte, correta e especulando no contra-ataque. Ainda não teve. Essa foi a primeira chance agora, que até o Matheus acabou se contundindo na tentativa de impedir o avanço do adversário. Mas o Ituano ainda não conseguiu pisar dentro da área do Vitória. Isso tem que ser... O jogo não se pode confundir velocidade com pressa. Exatamente. O Ituano tem um bom volume de jogo. Parece que vai voltar o Matheus. Mas está tudo bem, por enquanto, com o zagueiro do Ituano. Olha o Claudinho. Retorna agora o zagueiro do Ituano, o Matheus. Inclusive, já avança, né, para o setor ofensivo, porque essa bola certamente vai ser levantada lá para a área do Arisson, goleiro da equipe do Vitória. É só ver um molhado, mas mesmo nessa bola o Correia faz falta, né? Porque ele é muito bom na bola parada. E é uma opção boa do Ituano. Tanto o Matheus como o Léo Rigo são bons cabeceadores. E é interessante. A bola parada é uma ótima opção para o Ituano. Autorizado o Paulinho Dias. Bateu baixo essa bola. Cortou ali o jogador do Vitória. Recebe o Luizinho. Cruzamento. A bola sobrou para o Claudinho, dentro da perrissa da pequena área. Saiu o Arisson. Faz a defesa agora o goleiro do Vitória. Sentiu, né? Colocou essa bola para a lateral. Achei que havia se precipitado ali o Arisson. Num primeiro momento, mas conseguiu evitar. Minuto, Sassu, de jogo aqui em Itu. O Vitória deve usar desse stratagebo também, procurar esfriar o Ituano. Estou mais rodados. E vai fazer isso. Vai tentar quebrar o ímpeto do Ituano, na medida do possível. O Ituano tem que ter muita paciência. Isso é um jogo de paciência. O jogo ali não se define entre atacar e organizar. Então, é uma coisa que o Vinícius vai ter que olhar e tomar alguns cuidados também. Porque o Vitória começa a botar as manguinhas de fora, os contra-ataques, enfim. O jogo vai se tornando cada vez mais perigoso. Emocionante, como a gente disse no início. Um vencedor vai ter que sair daqui. Sem dúvida nenhuma. O jogo vai... O tempo vai passando. Vai ficando cada vez mais emocionante o jogo. Nós temos... É uma outra partida em andamento, inclusive. Começou às seis horas da tarde. O jogo entre Manaus e São Raimundo do Pará. Está 1x0 para o Manaus. O jogo está no intervalo. O gol foi marcado aos 37 do primeiro tempo. O Ramilton. Aqui o 0x0. E nós teremos, a partir das oito da noite, a partida entre Itabaiana do Sergipe e Fluminense de Feira de Santana. O Fluminense da Bahia. Primeiro jogo. A vitória foi de Itabaiana por 1x0 como visitante. Bola devolvida ali para a equipe do Vitória. O Arisson não vai bater o tiro de merda. Matheus pelo alto. A bola com o Vitória. Esse é o Cássio. Esperou a passagem ali do Arisson. Bola volta até o... Por baixo foi para a bola ali o Claudinho. Mas o arremesso favorece o time Capixaba. E Bruno, está frio aí que o repórter de campo Pedro Dallan, vez ou outra, faz um aquecimento lá atrás do gol. É necessário. Com esse frio, não é fácil não ficar lá no gramado do Novelli Júnior. Pacheco faz a cobrança do arremesso para o Ituano. Por baixo ganhou o Paulinho Dias. Mais uma vez, Leobreno. Nick. Tentou o lançamento pelo lado esquerdo buscando o Emerson. Teve um desvio do jogador do Ituano. A bola sai pela linha lateral. O próprio Emerson vai para a cobrança. E o Bandeira está dando escanteio. O assistente 2, o Paulo Gusen, marcou o escanteio, confirmado pelo Diego Pombo Lopes, o árbitro. Tentou chegar em velocidade o Emerson para uma cobrança curta. Acabou desistindo. Levantamento no segundo pau. Subiu o Peri e fez o corte de cabeça. Tentou domínio o pernão. Perdeu para o Marquinho. O Ituano pode sair em velocidade. Claudinho. Peri. Cercado por dois. Jogadores teve dificuldade. Recua essa bola até o zagueiro Léo. Domina Serrato. Passa para o Matheus. A bola gira e chega pelo lado direito com o Pacheco. Recebe Guimêndios. A bola acabou escapando. Girou o Atos. Cássio chegou com a camisa 2. Vai fazer cruzamento para a área. Levantamento é para o Baiano. Sobra do Vitória. Tentativa de fidelidade para sair do passar. Fazer a transição do campo defensivo para o ataque. O Serrato precisa participar mais do jogo. O Paulinho Dias está mais atento à marcação. E o Ituano está precisando muito do Serrato. O Serrato precisa se apresentar para o jogo. Porque é ele que vai ter que fazer a bola chegar nos atacantes. Porque o Paulinho realmente... O Marquinhos realmente é um atacante. Ele não volta para buscar o jogo. E só acaba dando margem a que o Vitória recupere a bola na intermediária. E possa começar a chegar com perigo. Vou aproveitar aqui e mandar um abraço para o Rodrigo Gasparini. Que está ligado na nossa transmissão. Viu, Bruno? Bração para o Gaspar acompanhando a transmissão da CBF TV. Através da plataforma do Maicujo. Queria o escanteio, o Luizinho. Mas foi ele realmente o último a tocar na bola. Portanto é tiro de meta para o Arisson. Goleiro do Vitória. Mas ele vai deixar mais uma vez para o Léo Breno. Camisa 4. Fazer a batida. Aí a bola quebrada para o setor de ataque do Vitória. Subiu o Cássio. Léo cortou com o pé esquerdo. Agora a disputa do Gui Mendes com o Léo Breno. Luizinho. Claudinho deixou para o Peri que passava em velocidade. Vai ao lateral do Ituano. Tocou para o Claudinho. Cruzamento com o pé direito. Léo faz o corte de cabeça. Ainda o Ituano no setor ofensivo. Serrato para o Peri. Cruzamento. Desviou o zagueiro do Vitória. Gui Mendes. Tentou ajeitar. Cortou ali o Ferrugem. Ficaram os pés do Thiago. Abertura com o pernão. Ajeito. Tentativa do Arisson. Cruzamento. Carimbou o Peri. Com muita raça o Peri no jogo de hoje. Evitou a saída de bola. Pode dar um contra-golpe aí para o Ituano. Pacheco. Passou o Luizinho. Recebeu a camisa 8 do Ituano. Pacheco. Gira a bola. Encontra Paulinho Dias. A bola saiu do lado direito e foi lá para o lado esquerdo. Esse é o Peri. Tem espaço. Tentou o passo por baixo para o Gui Mendes. Corte do jogador do Vitória. Agora uma falta ali do Serrato. Em cima do jogador Cássio que fica caído. Claudinho se levanta. Cássio está caído. Tem outro jogador do Vitória caído. Me parece o Nick. E o árbitro não autorizou ainda a entrada do departamento médico da equipe do Vitória. Ele mesmo auxilia ali o Cássio. E a bola vai ser recolocada em jogo. Aí recebe o Léo. O zagueiro do Vitória. Tentou girar o Nick. Perdeu essa bola. Luizinho. Cruzamento para a área. Gui Mendes não se colocou o pé. O Alisson saiu e fez a defesa. Lançamento é para o Baiano. Ele contra o Léo Rigo. Estava inteiro na jogada o Léo. Mas perdeu a bola para o Baiano. Cássio. Tentou a devolução. Esticou a perna ali. O Léo fez o corte. Mandou essa bola para a linha lateral. É arremesso para o Vitória no campo de ataque. Vai lá o Carlos Vitor. Esse aí é o Nick. Ugem. Do Vitória. Da zaga a bola chega no goleiro Alisson. Toque rasteiro de pé em pé entre os zagueiros. Lançamento. A tentativa de lançamento para o Cássio. E a bola sai pela linha de fundo. Vai lá o Pegorari. E já faz a cobrança. De forma rápida. Recebe Paulinho Dias. Tenta avançar o Léo. Passa para o Matheus. E já estamos com 27 minutos deste primeiro tempo aqui no Novelli. Por enquanto 0 a 0. Ituano e Vitória. Mesmo placar da primeira partida. Que foi realizada lá no estado do Espírito Santo. Bruno, dentro da sua proposta de jogo, o Vitória se equilibrou no jogo. E agora está bem à vontade. Com suas duas linhas de quatro. Ituano pouco consegue criar. Raramente consegue recuperar uma bola e armar um ataque com rapidez com o Luizinho. Luizinho precisa ser mais acionado. E como eu disse, do lado esquerdo, poucas ações com o Claudinho. Onde eu acho que o Ituano deveria tentar um pouco mais. É o Marquinho caindo pelo lado direito agora. Passa para o Luizinho. Tem toda a evolução. O árbitro, obviamente, esperou para ver se não teria vantagem o time do Ituano. Mas ele pegou a falta em cima do camisa 8 do Galo Rubro Negro. Quem sabe agora na bola parada, né? Para a equipe do Ituano. Quase 29 minutos deste primeiro tempo. O árbitro já apontou ali para o Paulinho Dias. Mostrou a pita. Ou seja, tem que esperar a pitar. Para fazer a cobrança. Tem um jogador apenas como referência ali para o Alisson. E os zagueiros do Ituano já avançaram lá para a área. Autorizado. Paulinho Dias, levantamento. A bola chega no segundo pau. Não teve domínio. Por ali o Luizinho. Guimengres foi o último a tocar, né? Tentou dominar. Pegou no jogador do Vitória. Ganha esse canteio. O Ituano vai lá o Paulinho Dias. Levantamento no segundo pau. O Guimengres não conseguiu finalizar. Vai lá o Paulinho Dias. Cobrou com o Marquinho. Ameaçou cruzar. Podia até bater com o pé direito. Foi travado pelo jogador do Vitória. Carlos Vitor. Cássio disparou em velocidade pelo lado esquerdo. Mas está com muita dificuldade com camisa 10 do Vitória, né? Não conseguiu fazer o lançamento. Ganhou apenas o arremesso manual lá pelo lado direito de ataque. Trinta minutos. Segue zero a zero. Lembrando que o empate leva a decisão da vaga para os pênaltis. Esse aí é o Ferrugem. Watson. Devolução para a Ferrugem. Tentou o passe para o Nick. Serrato ficou com ela. Tentou se recuperar o Thiago. E agora o Ferrugem corrige para a equipe do Vitória. Bola chega lá do lado direito. Thiago Ramos. Carlos Vitor. Recua a bola até o Ferrugem. Watson. Desce o Vitória lá do direito. Cruzamento. Mal demais. Trinta e um minutos. Wagner Sassi e o jogo zero a zero. Ituano e Vitória. É, o Ituano já não está com aquele ímpeto do início da partida. O Vitória está até com uma certa tranquilidade. Tendo sérias dificuldades na criação. Em fazer a bola chegar com qualidade. Nos seus atacantes. O Gui Mendes não conseguiu uma bola em condições de finalização. Vai você, Bruno. Descida do Ituano pelo lado esquerdo. A tentativa de cruzamento. Ganha escanteio, Galo. A bola parada pode ser uma solução. Agora há pouco, numa falta, o Paulinho cruzou a bola na área. E o Ituano teve ali uma boa chance. Na verdade, a melhor chance dentro desse jogo. O jogo com muito volume de jogo, né, do Ituano. Uma partida com muito volume de jogo. Porém, com poucas finalizações. Dessa vez é o Marquinho quem vai bater o escanteio. Autorizado, pé esquerdo na bola. O levantamento subiu. Os jogadores rodados, que já atuaram em muitos estados. Muitos campeonatos estaduais. Vários no Rio de Janeiro. Então, o pessoal tem a sua... A malícia, a mãe. O time do Ituano tem bastante jovens, né. Esse aí é o Claudinho, ó. Tentou gingar contra dois jogadores. Perdeu a bola. Marquinho. Leva vantagem o Ituano. Gui Mendes. Cortou pro lado errado a camisa 9 do Galo. E aí, ele fez a falta. Acabou fazendo a falta o atacante Gui Mendes. Da equipe do Ituano. Passamos dos 33 minutos. É a série D do Campeonato Brasileiro. Você vai acompanhando ao vivo na CBF TV. Através da plataforma Maicujo. Maicujo com todas as partidas da série D do Campeonato Brasileiro pra você. Por enquanto, aqui no Novelli Júnior, em Ituito, o ano zero, vitória também zero. Vale e vaga pras quatro. Aí o Serrato acabou recebendo a falta. Por enquanto, nada de cartão no jogo. Vai conduzindo tranquilamente aí o Diego Pombo Lopes. Mateus. Paulinho Dias. Passe é pro Serrato. Marquinho. A bola sai do ataque e vai lá pra defesa. Vai conduzindo a bola com a camisa 7 do Ituano. Serrato. Lançamento é pro Gui Mendes. Tá impedido. O assistente Eli Carlos Franco de Oliveira já pegava a posição irregular do Gui Mendes no lançamento do Serrato. Agora tirou a faixa de capitão, jogador da vitória. Espera o goleirão colocar a faixa nele. E agora sim, o Ferrugem vai recolocar essa bola em jogo. Desce o Vitória com o Thiago. Abertura com o Emerson. Subiu o Pacheco, fez o corte do Luizinho. O Pacheco tentou o passe. Último toque foi do Léo Breno. Porque o Gui Mendes já fechava ali na bola. Já cobrou o Pacheco. Recebe Peri. De primeira pro Serrato. Mateus. Luizinho. Tem a opção do Pacheco, faz o cruzamento pra área. Subiu o Ferrugem, cortou na primeira. Thiago complementou. Carlos Vitor. Emerson. Recebe o Thiago Ramos. Ferrugem. Da direita a bola vem pra esquerda. Com o Pernão. Pernão tentou uma jogada de videogame ali. Não deu muito certo, hein, Sassu? É, não foi muito feliz. E o Pernão é interessante, né? Na verdade ele tem uma perninha, né? É, bem magrinho o Pernão. O Baiano tá mais pra Pernão do que o próprio Pernão. Aí, Pacheco. Conduz a bola, Léo, zagueiro do Ituano. Serrato. De novo, Léo. Bola chega até o Mateus. Luizinho recebe pelo lado direito. Marquinho. Tava de costas pro gol. Girou. Levantamento. Não sei se ele quis levantar pro Guimedes ou pro Claudinho. Ficou mais pro ar, isso é um goleiro do Vitória. Que, obviamente, ó. Não tem pressa nenhuma pra sair jogando. Espaixou com o pé direito. Cortou o Léo. Cortou mal. Mateus agora dá um balão. Cássio. Watson. Por baixo na bola o Serrato. E o Vitória já cobrou o arremesso. Pernão. Pro Emerson. É, colocou muita força no passe aí. O Pernão não deu pro Emerson. Pegou horário e com pressa já fez a cobrança. Paulinho Dias. Empurrado pela torcida. O Ituano tenta impor velocidade agora. Pacheco. Cruzou mal. A bola acaba ultrapassando a última linha. Jogador do Ituano caído ali na risca da grande área. Lançar aqui no lado esquerdo. Da defesa do Vitória. Onde o Ituano demorou muito. Na verdade o Pegouário até tentou fazer com que a saída de bola fosse rápida. Porque o lateral esquerdo do Vitória tinha saído de campo aqui na linha de fundo. Mas o Ituano não soube aproveitar a ausência dele aqui na lateral esquerda. E acabou se atrapalhando com a bola. A expectativa que fica, Bruno, é que no segundo tempo o Vitória também tenha que sair pro jogo. Porque também não vai poder apostar nos pênaltis, né? Também o Vitória precisa da Vitória. Então, é bem possível que no segundo tempo a gente tenha um jogo um pouco mais aberto. Principalmente da parte do Vitória. O que pro Ituano vai ser melhor. E realmente, né? A gente percebe, a gente não sente o time do Vitória um time nervoso, né? Mesmo jogando fora de casa. Um time tranquilo, consciente do que faz. Ele tá administrando o jogo, tá controlado, tá bem marcado. Encaixou o jogo, o Ituano não consegue furar essa marcação. O Vinícius vai ter que fazer alguma coisa no intervalo. A gente deu uma olhada no banco de reservas do Ituano. E a rigor, ele só tem duas opções pra melhorar isso aí. Que é o Bassani e o Angelotti. O Angelotti é um atacante e o Bassani é um meio atacante. Ali na parte de criação, ele não tem ninguém. Sobrou pro Marquinho, finalizou. Teve um desvio na trajetória. Eu tive a impressão de um desvio, né? Que seria esse canteio pra equipe do Ituano. O árbitro tá dando só nessa finalização. Uma oportunidade que num jogo desse... A bola ficou com o Luizinho. Chegou nos pés do Pacheco. Dominou Guimendes. Do jeito que ele gosta. De frente pro gol. Passa pro Marquinho. Gingou bem o Marquinho. Na bola o jogador do Vitória. Sai ali o Nick. Com o Cássio. Lançamento pro Carlos Vitor. Léo Rigo tá na bola. Reclamou que ninguém avançou lá. Quer que o Matheus saia ali da área. Esquerda pra lateral direita, na verdade, né? E botou o Watson na sua função de meio campo pela direita. Aí o Serrato. Inverte a bola. Faz chegar no Luizinho. Aí o Camisa 8 do Galo. Passa pro Marquinho. Contra dois jogadores. Pacheco. Nos pés de Paulinho Dias. Vai girando o Ituano. Recebe Peri pelo lado canhoto. Claudinho. Ele contra a marcação do Cássio. Erra o passe. Faz o corte ali o Nick. Com a bola, o Luizinho. E o Ituano toca de pé em pé. Sai o Matheus. Avança o zagueiro do Ituano. Lançamento é pro Pacheco. No domínio, a bola escapou. Permitiu o corte do Emerson. Demora uma eternidade pra cobrar o arremesso. Luizinho. Matheus. Passe pro Serrato. Lançamento é pro Claudinho dentro da área. Sai o Arisson. Ligado o Arisson, goleiro do Vitória. Boa visão do Serrato nesse lançamento pro Claudinho. Quarenta e três. Quase quarenta e quatro minutos neste primeiro tempo. Segue zero a zero. Ituano e Vitória. Nesta fase, oitavas de final da Série D. Vale vaga pras quartas de final. Recuperação do Ituano. Peri. Com a bola, o Serrato. Recebe o Pacheco. Marquinhos. Bola recuada até o Matheus. Léo. Paulinho Dias. E a bola volta pra zaga do Galo. Tenta encontrar espaços o time do Ituano. Tem dificuldades nesse momento. Teremos mais três minutos. Vamos até quarenta e oito na primeira etapa. Tentativa de devolução pro Marquinhos. Corte por baixo. Ali foi do Emerson. Escanteio pro Ituano. Quem sabe na bola parada o Galo. Abre o marcador aqui no Novelli. Vai lá o Marquinhos. Fazer a cobrança do escanteio com o pé esquerdo. Pé esquerdo na bola. Batida no primeiro pau. Desvio do Nick. Léo pede calma. Porque ele quer avançar lá pra área. E agora deixa pro Pacheco fazer a batida. O arremesso foi pro Léo. Matou no peito dentro da área. A bola acabou escapando. Ainda o zagueiro do Ituano. Batida. Arnisson faz a defesa. Quarenta e cinco minutos. Lançamento para o Claudinho. Que tá caindo agora pelo lado direito. Tentou a individual por baixo. Bem o jogador da Vitória. Tem espaço. Emerson deixou o Pacheco pra trás. Deixou o Matheus pra trás. Recebeu a falta. O Emerson foi pro arremesso. Mas o árbitro já havia sinalizado que marcou a falta do Matheus em cima do lateral do Vitória. Vai lá pra bola. Watson, camisa oito. Preocupação ali do Pegorari. É uma oportunidade para o time Capixaba. Bola parada. O Watson, quem bateu a falta, vai lá pra fazer a cobrança desse... Levantamento pra área. Vai sobrar essa bola pro Nick. Deixou pro Emerson. Arriscou o chute. Sem direção. É só tiro de meta para o Pegorari. Certamente, após a batida, o árbitro irá encerrar este primeiro tempo aqui no Novelli Júnior. Ajeita a bola, o Pegorari. 48 minutos. Tá só esperando a batida. O Diego Pombo Lopes, árbitro do Estado da Bahia, pra encerrar o primeiro tempo aqui no Novelli Júnior na cidade de Itu. Primeiro tempo de Ituano zero. Vitória também zero. Quero ouvir Wagner Sasso a respeito destes 48 minutos em que a bola rolou aqui no Novelli Júnior. Ituano e Vitória. O Ituano com volume de jogo. O... dentro da área do Vitória. A rigor, uma boa chance do Marquinhos que chutou, perdeu, chutou pra fora. E dois chutes da intermediária, um do Léo Rigo aqui do lado direito e outro do Serrato. muito pouco pra um time que precisa ganhar o jogo. O Vitória, que também precisa ganhar, tá no seu papel. No primeiro tempo, a nítida impressão que passa é que vai jogar por uma bola. E no segundo tempo, a gente espera que o Vitória saia um pouco mais pro jogo, que o jogo melhore, crie algum espaço pro Ituano aproveitar, porque o Ituano tá com bastante dificuldade. Vai ter bastante trabalho no intervalo do treinador Vinícius Bergantin pra encontrar uma saída pra essa marcação do Vitória, que tá muito boa. Duas linhas de quatro bem formadas, o Ituano não tá conseguindo penetrar na zaga do Vitória. Tá certo. Aí a opinião do Wagner Sasso pra você que está acompanhando a partida entre Ituano e Vitória, 0x0, intervalo de jogo aqui no Novelli Júnior em Itu. Uma noite de sábado muito fria aqui no interior do estado de São Paulo. nós vamos pra um intervalo e na sequência voltaremos com o segundo tempo de Ituano e Vitória do Espírito Santo valendo vaga para as quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Lembrando que temos uma outra partida sendo realizada neste momento em Manaus. O Manaus está vencendo o São Raimundo do Pará pelo placar de 1x0. Primeiro jogo o São Raimundo venceu pelo mesmo placar, né? Venceu também por 1x0 se este resultado o Itabaiana venceu pelo placar de 1x0. Vamos para o intervalo daqui a pouco tem muito mais futebol aqui na CBF TV através da plataforma Maicujo. Tchau. E aí 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 E aí